Vendo os vídeos e trabalhando de mototaxi, eu comecei a ver muito terreno abandonado, terreno, casa. E aqui nessa região tem muito, tem muita casa abandonada, muito terreno de anos, de anos e anos. E o que acontece? Eu encontrei um terreno com duas casas no mesmo terreno. E o que aconteceu? Eu vi mato na calçada e pelo muro, eu vi um mato acima do muro. Aí eu pensei comigo, essa casa está abandonada. Aí entrei lá dentro, olhei tudo e estava tudo abandonado. Essa casa está abandonada há mais de seis anos, desde 2017. Então eu cheguei a fazer até vídeo e tal, para te mostrar. E dentro da casa, quando eu entrei, os documentos estavam todos jogados no chão. Tudo jogado no chão? Tudo jogado no chão. IPTU, pago, conta de água, de luz, atestado de óbito, certidão de nascimento. E os donos morreram. E se chegou a levantar esse imóvel no cartório, para ver quem que era dono? Chegou, né? Levantou, né? Eu estou com os documentos todos aqui, eu ia até te mostrar. Você chegou a solicitar a certidão de propriedade atualizada? Só um minutinho que ele foi pegar o registro do... Tá bom. Tá bom. Olha o tanto de documentos que tinha lá na casa. Ah, lá. Tudo isso daqui é IPTU pago. É... Em 2011. Não sei se dá para você ver. Do cemitério. Estou tirando foto aqui Eu abri a tela maior, tá bom? Mas se você quiser eu posso enviar Eu tenho tudo em PDF Pode chegar um pouquinho mais próximo da câmera